Galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Eu sei, galera, que ultimamente tá saindo muito Adam de Demon Slayer, galera. É um anime incrível, então, estamos trazendo mais um outro Adam, galera. E esse Adam também tá incrível, esse daqui tá com uma qualidade muito linda. Tá tudo em 3D e super realista, tá? Vou mostrar tudo desse Adam, as respirações, os modos, o modo Oni, os trajes e muito mais. O Adam tá incrível, galera, tá? No final do vídeo, eu vou ensinar a pasta abaixo de como tá baixando, esse tá lá. E vou pedir aquele apoio pra você deixar aquele like, se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhar o vídeo aí com todos os seus amigos aí pra dar aquele apoio pro canal, tá, galera? Então, primeiro temos aqui a de madeira, muito bonito o design, realmente parece uma... De madeira, realmente, eu gostei do design. Temos também essa daqui que é a Katana do Tanjiro, olha aqui, em primeira pessoa fica linda demais, olha o design, muito linda. Temos aqui a do Zenitsu, que é a do Trovão, muito linda. Temos aqui a da Fera, muito top. E essa daqui, daquele outro amigo do Tanjiro, que eu não consigo pronunciar o nome dele. Tá, essa daqui dá pra você ver, ó, vocês vão ver em terceira pessoa, essa daqui é muito linda. Aqui, ó, o Zenitsu, Tanjiro, já mostrei. E essa daqui, ó, muito linda. Essa daqui tá meio bugada a bainha, mas nada que atrapalhe. Tá, no começo, você vai começar com esse menu, você vai poder escolher entre Oni e Humano. Eu escolhi Oni, então, eu vou começar com o olho de Oni, que é esse olho aqui, muito bonito esse olho, tá? Tá, mas além disso daqui, a Adam também tem outras coisas que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? A Adam tá super completa, tá? Vou mostrar aqui a forma dos olhos de Oni, né? Tá, vocês já viram a primeira, que essa daqui é o nível 1. Beleza, temos aqui o nível 2, muito lindo. E o level 3, que é o mais poderoso, muito top aqui, ó. Tem meio que um chifrinho, os dentes afiados e tal, bem top. Temos aqui as respirações, galera. Eu vou começar com a respiração da água, que é a primeira. Aí você vai ter aqui a respiração da água. Aí você vai atacar, que vai, ó, vocês viram? Você vai, tipo assim, você não vai acertar com a espada, você vai acertar como se fosse um poder mesmo. Só o poder. Aí tem um tempo de recarga, tá, galera? Causa um dano enorme aqui, ó. A gente vai perto, vai, e vai tá recebendo esse dano. Vocês viram aqui, muito top, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ficar atrás do Tanjiro aqui, pra acertar o Tanjiro aqui... E se errei, errei, galera, errei. Mas tá. Além da respiração da água, temos aqui a respiração do trovão, muito top. Do Zenitsu, aí você vai ganhar esse raio aqui, que você vai poder estar acertando um inimigo, muito top. O problema é mudar em primeira pessoa, que vocês vão ver melhor em primeira pessoa esse raio. Espera aí, tá carregando. Vamos mirar aí alguém. Aqui é o Zenitsu. Ó, muito rápido esse raio aqui ataca, galera, mas tá muito top. Também temos a respiração da fera, galera. Que essa daqui, ó, tem um tempinho de recargo e vocês vão poder estar utilizando aqui, ó. Aí você vai ganhar velocidade e regeneração, galera, quando você tiver a respiração da fera. Além disso, temos as trajes de vários personagens. Primeiro aqui do Tanjiro, muito bonito o traje, tá bem feito mesmo, ó. Lindo demais, bem modelado. Também temos aqui o traje do Zenitsu. Muito lindo também o traje aqui, ó. Bem modeladinho o traje. E temos também aqui o traje do... Da roupa dos caçadores de Oni. Eu não entendi esses, meio que, esses negócios aqui em volta, mas o resto tá muito bonito. Meio, sei lá, esse negócio meio circular e tal. Mas tá muito bonito esse traje. E temos também aqui o traje do amigo lá do Tanjiro. Muito lindo, olha o design desse traje, muito lindo. Duas cores diferentes, nossa, muito bonito esse traje mesmo. Mas então, galera, basicamente, essa é a aula de um aula também completinha, com vários respirações, katanas, diferente. E aí vai ter vários mobs aqui, que são os mobs personagens, o Zenitsu aqui, o Tanjiro. Cada um dos personagens vai tá aqui, galera. É muito mal, tá incrível essa aula. Agora vamos ensinar passo a passo de como você tá baixando e instalando essa aula. Então, bora pro vídeo. Galera, primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo, vão clicar no link, tá? Automaticamente esse link vai te redirecionar até aqui. Vocês vão clicar nesse primeiro aqui, quadradinho azul. Vocês vão dar alguns cliques aqui, até tá carregando a página, ó, carregou. Aí vocês vão... Opa, não deu certo. Vão clicar de novo, tá meio bugando assim aqui, essa página é super normal fazer isso. Calma aí. E agora deu certo. Agora vocês vão esperar 9 segundos e depois desses 9 segundos vai tá gerando um link. Caso apareça qualquer coisa, vocês coloquem em cancelar. Tá, galera. Vamos esperar esses 9 segundos que já tá terminando, galera. Ok. Dá dois cliques agora. Voltem. Qualquer coisa, voltem. Opa. Agora deu certo, galera. Entramos aqui, ó. Fez automaticamente. Vocês só vão clicar nesse verdinho aqui e fazer o download do addon. Assim, fácil e rápido. Após isso, vocês vão lá na sua pasta de download. Vão entrar na sua pasta de downloads. Só um minutinho que eu tô entrando, galera. Então, vamos aqui. Download. E vão clicar em cima do addon que vocês querem tá instalando, galera. Então, galera. Agora eu vou ensinar passo a passo de como você tá instalando o seu addon. Basicamente, você vai criar um mundo novo. Ou usar algum mundo que você já tenha. Vocês vão aqui embaixo. Vamos selecionar o addon. Ativar, tá? Caso addon só tenha textura, ok. Já ativou. Vocês fazem um reto. Mas caso o addon tenha textura e pack. Que a maioria dos addons tem. Mas você confere. Vem aqui, ó. Tá. Tem que ser a imagem igual dos dois. E confere o nome pra garantir, ó. Hiro. Hiro. Isso vale pra qualquer addon, tá, galera? Basicamente, coloquem no modo sobrevivência. O que ativa é a escolha sua. E ativem aqui a jogabilidade experimental. Pronto, galera. Instalado. Fácil e rápido a instalação do addon, tá, galera? Se gostaram do vídeo, deixem aí o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se não for inscrito, compartilham o vídeo aí com todo mundo aí pra tá baixando esse addon. Muito fera mesmo. Falou e até o próximo vídeo. Tchau.